E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, chegou o código criador do PUBG. Então, você que joga Steam, PS4 ou Xbox consegue apoiar a gente. Então, acessa o link aqui na descrição e pula a sua conta lá. Coloca na T1 e apoia a gente, beleza? Vamos juntos. Vamos cair nessa drag aqui? Acho que é a Gudin, tem dois caras aí. Vamos cair aqui, rezar pra ter arma. Vai na segunda, vai na segunda, desceu na primeira. Eu já tô aqui, eu já tô aqui. Tá, vamos na segunda, então. Pegou um beril, pegou um beril. De life. Tem outra na esquerda. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Cheguei aqui só pra puxar o pé. Vem na manhã, vem na manhã, vem na manhã que eu tô na maldade. Vem na manhã, vem na manhã. Vem na manhã, vem na manhã, pô. Olha como é que eu tô, me encontrou. Ah, até que me entregou. Eu vim agachado que nem um bote. Perda. Ah, um de vida, um de vida. Jesus amado, foi cap bait. Sim. Tem isso que eu tenho lá. Bota a cabecinha, ó. Toma, vai. Toma, de novo. Então vira meu Pokémon, escolhe o nome do Pokémon Tech. Opa! Pode escolher, pode escolher, pode escolher. Segundo ou terceiro andar? Último. Neto só dorme depois de umas roladas. KKKKKKKKKKKKKKKK. Calma que eu sou noob, Tech. O cara é noob. Ô, Matheus, tem cara que dorme com mais 50 roladas. Estou seguindo. Todo mundo, às vezes, agrada todo mundo, né? Isso é fato. Os caras estão dançando a dança da galinha aqui, Tech Nosh, ó. Um inimigo espalhado. Ih, mataram, mataram as galinhas aqui, velho. Eu vou querer lutear as galinhas, eu vou matar isso também. Nunca mais mate a galinha. Vamos olhar. Atirei daqui de cima, dei uns tirinhos no outro cara também. Acho que foi capa no outro. Meu Deus. Será que a gente vai levar aqui, no meio das árvores? Ah, eu fiquei! Boa, Tech. Parabéns. Parabéns, Tech. Eu vou seguir, eu vou seguir de bug. Neto, fiquei sabendo que você gosta dos mamonas assassinas. Tech. Fim, Neto, Tech. Quando eles morrem, você sofreu pelo Dino. Ai. Ai, player, dois caras. Vamos seguir eles. Cadê eles? Lá não estou no avião ainda. Acertei, acertei. E aí, pularam, pularam. Não acertei não, estou trolando, mas pularam. Ah, ele caiu pra cá, ele caiu pra cá. Skip, 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 skip. Skip, skip na esquerda aqui, skip. Aonde? No skip. Certeza? Quero. Não, aqui é o meio do aberto. Peguei do skip. Tiro, um tiro. Boa. Ah, você não matou. Eu pensei que você tinha matado o outro. Não, foi o final de dizer. Nossa, fiquei com um de vida nisso. Onde está? Onde está? Fala onde, Tech? Segundo andar do acelero. Não crash ainda. Quero derrubar ele. Tomei a dar, você ia ficar preso na direita. Tomei a dar, você ia ficar preso na direita. Qualquer um? Não, não, não. Taquezinho do farro. Ai, ai, esses aí, ó. Uii! Fala. Comigo. Entrou comigo. Você que fez isso? Foi ele, foi ele. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Solava, solava, solava. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, meu Deus. Vai, leva eu. Vai, vai, vai. Cara maldoso. Estou na árvore aqui da esquerda? Parei. Não tem nada, não tem nada. Já roubei. Vou atacar a chave aqui, ó. Vou pegar, vou pegar. Peguei. Eu joguei pelo safe, só fiquei estreito. Eu vou atropelar até aqui, eu vou atropelar, eu tô nem vendo, eu vou atropelar. Eu vou de drives. Eu vou atropelar, eu tô nem vendo. É três, é dois times. Eu vou atropelar, foda-se, atropelou aqui já. Vai também grana no pé. Na esquerda. Cara morto, eu tava atirando, não sei precisar o outro não. Aqui no... 160, 160. Na árvore. Ai, ai. Peguei, HS. Cuidado com a moto, ó, granada. Moto vindo. Atropa, atropa. Nossa senhora! Pensa num cara humilhado, velho. Vai me dar... Mano, o cara quis me dar drive, vai de bug. Aqui, Neto, na minha frente agora, de sniper. Oh my god! Ah, foi um bom tiro. Eu tava indo meio reto, Neto. Ok, um. Eu quero a dois, consegue vir esvocar? Consigo. Eu acho que vai ter que ser só o carro mesmo, Neto. Não. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Relaxa. Mano, tá riscado isso aqui, velho. Morremo. Morremo, morremo. Morremo, morremo. Ai. Ah, ele prefirou me finalizar pelo menos do que te matar. Acho que era pra mim ter tentado fazer smoke aí, né? Não dava tempo. Pior que essa playzinha tá boa, mano. Tapa. Só mais uma. Boa. Na esquerda, ganhou. É. Pode ter mais um lá, não? É. Pode fazer C4. Pra eu ganhar, 19 kills. Opa! Ah! Ah! Um presentinho pro 2V1 pelo menos. Olha, pelos meus cálculos é uma grosa. Abro M. Não é. Final de jogo assim, o jogo não dá, mas a W... Tupala dela. É por isso que eu tô zicando, velho. A zica reversa. Você morra da frente da antena, você fica... É... Você mira ne... Aí, na frente. E a outra, vai. Ah, que crime. Eu acho que ele vai querer salvar o brother. Ah, não. Olha aí. Foi boa, guy. Eu agradeço você, né? O obrigado! O pobre! Hay um... ...dele pra já que aúnga! By Cavie! Um show para fazer de canskar! É outra que você quer? É isso? Beleza, porra! Chama! Chama! Tchau!